Olá meus amores, tem alguém aí que está estressado, que está com medo, a flor da pele, que está vendo uma hora e vai infartar, ou quem sabe até um AVC e está sentindo mal, a pressão arterial está subindo, está sentindo o coração acelerado, está sentindo que a qualquer momento pode mesmo infartar, eu trouxe um chá para você, esse chá, aquela com angústia, depressão, insônia, com nervos, a flor da pele, faz acalmar e trazer uma vida normal no seu dia a dia, para você conseguir resolver as suas coisas em paz. E são três ervas muito simples, são ervas fáceis de achar, são ervas que você encontra em qualquer loja de produtos naturais e algumas pessoas têm até em casa, são ervas fáceis. Hoje eu estou falando, claro, o primeiro dele, capim limão, capim santo, capim cidreira, esse aí que todo mundo conhece, o primeiro é esse, se você tem em casa, você pode usar ele, se não tem, você acha em qualquer loja de produtos naturais. A outra é a erva doce, a erva doce é essa que a gente compra neném que acha que só neném toma, é a erva doce, não é fucho, é a erva doce, a erva doce é essa aqui, fucho é esse aqui, não é o fucho, é a erva doce, as sementinhas de erva doce são menores, olha as sementinhas de erva doce, olha as sementes de fucho, são maiores. E a outra é macaé, essa planta aqui, você encontra também em loja de produtos naturais, você encontra nos pastos, nas ruas, nos quintais, em um vaso, nas no meio das plantas, então você vai usar essas três ervas, mas além de tudo isso que eu já falei, desse chá, ele é excelente também porque ele acaba com insônia, se você não está dormindo, você vai passar a dormir normalmente. Então se você está em tempo de dar um infarto, ou conhece alguém que está em tempo de infartar, de todo nervoso que está, de todo estressado que está, indique esse chá para ele, ok? Você vai colocar um litro de água para ferver. Então assim que ferver eu volto com você. A água já está fervendo, eu vou colocar agora as ervas hidratadas, então vou desligar o fogo um pouquinho, vou desligar a minha chaleira. Agora você que vai fazer com elas verdes, você vai colocar juntos para ferver, ou pode colocar também depois que estiver fervendo, tem problema não. A erva doce, se for verde, você pode pegar tanto as flores, como as folhas, como as sementes, tá? Você pega uma xícara cheinha assim de florzinha, com folhas, com sementes, e coloca dentro de um litro de água. E o macaé você pega uma pontinha assim da erva, umas cinco ou seis folhinhas de ervas de macaé, tá bom? Agora se o capimimão, você pega assim umas cinco folhinhas dessas compridas, e coloca dentro, tá? Se for verde. Aí ele vai deixar ferver agora por dez minutos, verdes, tá bom? Então deixa eu ferver essa quantidade de dez minutos, um litro de água. Vai sobrar uns 750, 200 mil de chá depois, porque a água vai secar um pouco, porque vai ferver uns dez minutos, porque elas estão verdes. Agora as desidratadas minhas, não. Então no caso, agora eu desliguei, vou colocar as ervas, não vou esperar esfriar, tá? Eu faço só com a água que ferve. Vou colocar aqui uma colher de sementes de erva doce, uma colher de macaé desidratada, e duas colheres de sopa de capimimão. Agora vamos misturar um pouco. Se você estiver fazendo com a água desidratada, faz assim, tá bom? Vou tampar, vou ligar um pouquinho por 30 segundos, porque essas ervas não são só de caixinha, são ervas que vêm em parejo. Pronto. 30 segundos, apaga o fogo e deixa esfriar, ou desliga a sua chameleira e deixa esfriar. E se elas estão perdidas, as suas aí, deixa eu perder aí por dez minutos, por dez minutos você desliga o fogo, tampa a panela e deixa esfriar, ou a leiteira e deixa esfriar. Ok? Então assim que esfriar eu volto com você. Assim que o chá esfriar, você vai dividir a porção de chá que ficou em duas doses. Você vai tomar essas duas doses de doze em doze horas. Você tem que escolher o horário certo. Não pode ser hoje, seis horas da manhã, amanhã, sete horas da manhã, amanhã, oito horas da manhã, amanhã, depois, amanhã, nove horas, não. Se hoje for seis horas da manhã, amanhã vai ser seis horas da manhã. Então, se for um horário bom pra você. Se é dez horas da manhã, vai ser dez horas da manhã. Se tomou dez horas da manhã, vai ser dez horas da noite. Vai ser vinte e duas horas. Se você tomou seis horas da manhã, não vai ser às oito horas, vai ser seis horas da tarde. Sempre no horário certinho. Você vai fazer isso quatorze dias seguidos. No horário certinho. por isso é bom você escolher o melhor horário que você está de casa e não vai prejudicar você que você está que você pode tomar um chá naquele horário então escolhe de 12 em 12 horas depois que completar os 14 dias não pare de fazer esse tratamento isso é que eu uso todos os dias você faz assim, você continua fazendo só que ao invés de fazer um litro faça meio litro e todas as ervas você coloca a metade por exemplo, capim e limão você colocou aqui duas colheres de sopa você vai colocar uma a erva doce você colocou uma colher cheia então você vai colocar meia o macaé você colocou uma colher cheia você vai colocar meia, tudo a metade 500 ml de água do mesmo jeito que você fez, um litro, meio litro e você pode continuar tomando todos os dias também no horário certinho de preferência em meia hora a uma hora antes de dormir se você quiser manter uma xícara ao dia para sempre, pode manter isso vai evitar que você venha infartar que você venha ficar com os nervos a flor da pele é um excelente analgésico natural é um excelente anti-inflamatório natural são remédios excelentes o macaé, ele mata vermes ele mata fungos, mata bactérias ruins é excelente para o seu organismo então juntando as três ervas você vai ter um excelente remédio natural para você tomar no seu dia a dia ok? fique com Deus beijos tchau, tchau 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 tchau